Pessoal, esse vídeo é bem interessante. Desde já eu já peço que você compartilhe ele em grupos de WhatsApp, que o WhatsApp vai multiplicando as visualizações. É muito importante o que eu vou dizer. Esse vídeo vai tratar sobre venda de sangue. E eu não tô falando figurativamente, não. Tô falando de sangue humano mesmo, tá? Que você tira lá com agulha, plasma humano. Aqui no Brasil é proibida a venda de sangue. Você tem que doar o seu sangue. A Lei 10.205 de 2001, época do Fernando Henrique Cardoso, assim como a Constituição Federal, no seu artigo 199, parágrafo 4º, proíbem a venda de sangue. A Constituição que é esse papel nojento, essa Constituição socialista, feito por parasitas socialistas logo após o fim do período militar, né? Eu aqui em casa mesmo costumo usar como papel higiênico a Constituição. Eu quero adotar esse modo de higiene no banheiro. Mas vamos pro assunto aqui. Aqui no Brasil é proibida a venda de sangue. Você é obrigado a doar o seu sangue. É a única forma que você tem pra transferir sangue pra outra pessoa. Você conhecendo ou não essa outra pessoa. Muitas pessoas podem dizer assim, mas isso não seria uma coisa anti-humana? Sangue? A pessoa tá precisando do sangue? Você vai vender, sendo que você pode doar? É aquele mesmo raciocínio socialista. Você tem uma fábrica, por que você não desmantela a sua fábrica toda, despedaça ela e doa um pedaço pra cada um e para de produzir? É a mesma conversa socialista. Por que você pode racionalizar a distribuição do sangue, a coleta de sangue, quando você pode simplesmente obrigar as pessoas a doar o sangue? Aí você cria aquela mentalidade socialista. É o que eu sempre digo aqui nesse canal. O demônio, os principados, as potestades socialistas estão entranhadas em todos os aspectos da sociedade. As pessoas não conseguem se livrar do socialismo. Elas não conseguem mais distinguir o que é socialismo. Esse é o grande problema. E eu digo pra você, ele é a raiz de todos os problemas políticos do Brasil. Tá? É impressionante, pessoal. E aqui eu quero fazer algumas análises, tá? Eu peço que você analise esse vídeo com humildade. Esse canal é pra pensar. É pra trabalhar com lógica. Lógica. Se você gosta de ser gado, você gosta de ser tratado no cabresto, você só pensa dentro da caixa, fica aí, desliga esse vídeo. Esse vídeo não é pra você, não. Agora, vamos analisar aqui, tá? Vamos ver quem é mais humano, quem é mais solidário. Se é o que eu vou propor aqui, se sou eu ou se é o Estado, se é o legislador, canal e estatal. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Médicos. Você aí que está assistindo esse vídeo, é favorável a que médicos sejam escravizados? Tenho certeza que não. O médico é um profissional como outro qualquer. Se ele pagou o estudo dele, se formou, se preparou, ele tem o direito de lucrar com aquela profissão. Médico aqui no Brasil ganha muito bem, né? Faxineiro costuma ganhar muito mal. Agora, médico ganha bem. Ganha bastante bem aqui no Brasil, tá? Você é favorável a que essa pessoa seja escravizado? Parece que não. A direita, principalmente, condenou com razão a escravidão, o regime de escravidão de médicos cubanos aqui no Brasil. E tinha que condenar mesmo, porque o que acontecia? O médico ficava trabalhando aqui, porque a gente nem sabia se era realmente médico, mas esse suposto médico ficava trabalhando aqui, a família ficava de refém lá em Cuba, no regime comunista, demoníaco de Fidel e Raul Castro, e o dinheiro que esse médico ganhava ia todo para o regime de Fidel Castro. Não ia para a família. E se o médico vacilasse aqui, a família dele lá pagava a conta. Ou seja, era um regime covarde, cruel, como é o regime cubano. Entendeu? Então, eu tenho certeza que você não é favorável à escravização de médicos. Aí eu digo para você, se você não é favorável à escravização de médicos, se você acha que o médico deve ser remunerado pelo serviço que ele presta, você também tem que concordar que a pessoa que ia doar o seu sangue deva ter esse direito, deva poder fazer isso, vender o seu sangue, se ela assim quiser. As duas coisas não se referem à saúde? Muita gente morre por falta de atendimento médico. Muita gente morre por falta da presença de um médico. Assim como morrem por falta de sangue. Se o médico deve ser remunerado, o sangue também pode ser remunerado. As duas coisas se tratam de vida, se tratam de saúde. Então, por que uma coisa pode ser cobrada e a outra não? Me responda isso aqui. Nenhum socialista infernal vai ser capaz de responder isso. Aí pode construir, pode escrever texto, pode escrever aquele monte de linha, vai escrevendo, aí cria raciocínios jurídicos positivos, aquele monte de positivismo estatal, vai fazer conexões estúpidas, históricas, que não tem nada a ver com o objetivo que eu estou dizendo aqui. Meu argumento aqui é direto. Não tem como. Estou dizendo aqui claramente, uma pessoa deve ser livre para vender o sangue dela. Desta forma, acabaria a falta de sangue nos centros, nos hemominas da vida aí. Acabaria isso. Entendeu? Em cada esquina a gente vê uma campanha, dois sangue, dois sangue. Eu acho lindo isso. Provavelmente, se eu pudesse vender o meu sangue, eu nem venderia, eu doaria. Mas uma pessoa, uma pessoa pobre, que muitas vezes planta, ela tem uma saúde boa, ela pode doar sangue. Mas ela quer pagar, por exemplo, um curso para o filho dele, que está precisando. Está com urgência, ele vai lá e vende o sangue. A pessoa deve poder fazer isso. Sangue é uma coisa abundante. Entendeu? Em muitos países aí, as pessoas podem até vender. Inclusive, parece que até os Estados Unidos, as pessoas podem vender o seu sangue para coisas até como pesquisa. Como, por exemplo, o tratamento de sangue de jovens em pessoas mais velhas. Existe pesquisa desse tipo. Você aplica sangue de pessoas jovens em pessoas mais velhas. E essas pessoas mais velhas teriam aí alguma melhora na saúde. Existe pesquisa. Não está provado que isso funciona. Nem está provado que isso não funciona. E ciência é assim mesmo. Ciência está calcada em lama. Esses processos têm que passar por um método científico, tem que ser verificado, tem que ser provado. Mas a ciência tem que trabalhar com liberdade para poder atuar. E parece que houve resultados em ratos lá, que eles apresentaram uma melhora da memória. Teve umas coisas assim. Isso pode ser muito positivo, pessoal. Então, não caia no discurso socialista. Tá? Pensem, olhem ao seu redor e vejam o tanto de socialice, de esquerdice, tá? Que existe ao seu redor. Não admitam isso, pessoal. Não admitam isso. Entendeu? Isso é mais um mecanismo de alienação estatal para que você não perceba o que está em jogo. Que é, na verdade, o controle de uma casta que está sobre toda a sociedade. E eles usam até o sangue humano para isso. Pessoas morrem por falta de sangue, porque canalhas, principalmente de direita, porque a esquerda, a gente já espera tudo de pior. A esquerda nem é contada. Agora, canalhas de direita não têm a decência de defender isso abertamente. São covardes, são frouxos, tá? Eles ficam com medo da críticazinha. Por causa desses canalhas de direita, políticos, youtubers, etc., que pessoas morrem por falta de sangue. Muitas pessoas poderiam ter sido salvas, tá? Se essa lei ridícula, se essa Constituição podre não estivesse em vigor. Se as pessoas pudessem comercializar o seu sangue. Muitas pessoas matam a sua fome vendendo sangue em outros países. Até nos Estados Unidos, que a direita diz que gosta tanto. Entendeu? É realmente uma vergonha, viu? Uma vergonha. Pois é. É por esse vídeo, parece que é isso. Até mais. Ah não, peraí. Eu já ia fechar o vídeo, mas tem mais uma coisa. Sempre pode ter um corno, um corno, que vem aqui no vídeo e eu digo o seguinte. Ah não, mas isso pode ser perigoso, porque quadrilhas podem sequestrar pessoas para tirar o sangue delas e vender. Peraí. Se quadrilhas quisessem fazer isso, elas já podem fazer isso hoje em dia, mesmo com a proibição. Não seria uma leizinha estatal que iria impedir uma quadrilha desse Naita e que estivesse disposta a fazer uma coisa desse tamanho. Não seria a lei estatal que a impediria de fazer isso hoje, inclusive. Porque isso já seria crime hoje. A legislação estando como está hoje. Então não mudaria nada. E outra coisa, não haveria incentivo para uma quadrilha fazer uma coisa dessa, porque financeiramente não seria compensável você arriscar, entendeu? Ser preso por um crime gravíssimo que seria esse, sequestrar uma pessoa para tirar o sangue dela. e sangue é uma coisa de certa forma barata. Não é uma coisa tão rara que justificaria uma operação criminosa tão grande para poder tirar o sangue de uma pessoa. Então não haveria risco nesse sentido. Isso é outra mentira. Segundo, que quadrilhas no Rio de Janeiro, ainda mais recentemente, que elas são com um morro só para elas, elas podem já fazer isso hoje se elas quiserem, num tiroteio lá, numa briga entre elas, elas podem já fazer isso. E outra coisa, haveria uma fiscalização. bancos de sangue é algo sério. Haveriam seguradores em cima disso, as pessoas iriam procurar bancos de sangue de credibilidade. Sangue é uma coisa séria. Sangue que não é algo que você colhe, pega ali, injeta em você numa padaria. Mesmo com a venda, haveria uma racionalização ainda maior quanto à segurança, quanto à qualidade daquele sangue a ser ofertado. Entendeu? E sangue é uma coisa que está sempre ligada à questão do esquerdismo, né? Quando, por exemplo, homossexuais eram até pouco tempo atrás proibidos de doar sangue. Deveriam ser mesmo. Aí eu faço até uma brincadeira aqui com vocês. Vocês conhecem algum artista, algum famoso heterossexual que tenha morrido de AIDS? Internacional, por exemplo, ou nacional? Vocês conhecem algum? Você pode até conhecer aí um, tá? Ou dois. Agora, quantos gays vocês conhecem famosos que morreram de AIDS? Vocês conhecem muito mais gays famosos que morreram de AIDS mais do que héteros famosos que morreram de AIDS. Com toda certeza. Tá? Então, gays estão nos grupos de risco. A AIDS surgiu em guetos americanos entre homossexuais nos Estados Unidos. Parece que os primeiros casos de AIDS foram descobertos dessa forma. Entendeu? Então, gays são mais promíscuos do que héteros. Tá? Isso aí já está mais do que provado. Não há dúvida sobre isso. Mas agora, com o esquerdismo, parece que até essa cláusulazinha de impedimento de gays do ar e sangue parece que foi tirada, né? Quando parece que dados do Ministério da Saúde diziam que gays tinham 17 vezes, mais 17 vezes mais chances de contaminar uma pessoa com HIV do que héteros. Né? São dados frios. Aqui eu não estou nem entrando em questão de homossexualismo, homossexualidade. Estou nem entrando nesse assunto aqui. Estou falando tecnicamente. Entendeu? Porque existe uma janela que mesmo que você faça o exame, não pegaria se a pessoa tivesse AIDS. Então, por uma questão de segurança, por gays transmitirem AIDS em uma proporção tão maior, eles eram proibidos a sangue. Com essa disseminação do esquerdismo, com essa força do esquerdismo, parece que até isso parece que está sendo deixado de lado, né? Pois é. Eu sou a negativo, doador universal, posso doar para quase todo mundo. Mas eu me sinto até desestimulado a doar, porque se vê um fuzil estatal na minha cara e diz que eu não poderia vender, se eu precisasse vender, vamos supor que eu estivesse em grave situação financeira e algum dia na minha vida talvez decidisse fazer isso. Eu iria querer vender, talvez. Só que, por o Estado dizer para mim que eu não posso vender, não poderia vender se eu assim quisesse, dá raiva, dá vontade de nem doar. Entendeu? Isso é um absurdo. Autoritarismo não me convence, principalmente autoritarismo desnecessário, como é nesse caso. E aqui tem uma outra questão também. Pessoas podem dizer se, ah não, mas algumas pessoas podem explorar os filhos, levar os filhos para tirar o sangue deles e assim vender o sangue deles. Claro que isso seria controlado, claro que uma criança não poderia sair fazendo isso. Evidente que isso seria crime, como hoje crianças não podem doar sangue. Entendeu? Uma série de pessoas não podem doar. Claro que haveriam regras de controle, claro que uma pessoa não poderia sair entregando, pegando sangue assim de tudo quanto é forma, transportando sangue. Claro que a negligência, a fraude nesse setor seria muito penalizada, seria cobrada e seria verificada, fiscalizada. Quando se fiscaliza um monte de coisa, um monte de substâncias na sociedade. Entendeu? bombas, uma série de coisas que a gente tem aí e tudo isso é racionalizado e assim seria também o caso do sangue. Atenção esquerda, não é meu corpo minhas regras? Pois é, meu sangue minhas regras também. Tá ok? Ah, e outra coisa, você que se diz direita, favorável aos direitos individuais, favorável às liberdades, né? Esse direitista que adora falar em liberdades, pois é, defenda essa liberdade aí também. Tá ok? Tchau, 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 tchau.